Rudei ii escutou o barulho? PEMCEBA aaaaaaaaaaaaaaay aee ii Demorou. É só usar o alto pra atirar, velho. Peguei, peguei, peguei. Beleza, play. Aqui você tem. Bota, bota. Beleza! Dois, dois, dois. Dois, meio, abriu. Baixar, meio, vim. Paga, meio, vim. Parei, amarei morto. Mais um bomb. Não, não, não. Passou jungle mais um. Mais um. Um jungle, um passou default e um sumido. Direito do jungle. Pula a janela pra matar ele. Pulo, pulo. Peguei, patrão. Correu. Tamo sem defuse. Tem uma gaima ou o tov? Eu tenho uma mole. Tem que tirar aonde? O tov tá de uba, bora. Uba. Ninguém. Não apitou. Olha a base. Base é minha. Caverna. Fiquei em matar o base do Tigo. Base, base. Tiki. Ele e T. Nem tentamos. Tem que ser forte. Tá nela. Tem meio, tem meio. Peguei, meio, meio. Tô avançando no meio. Tô avançando no meio. Tô avançando no meio. Tampé top meio. Vou pegar ele. Tá errado. Tá errado. Morreu. Pode ter errado. Muito bom, seu Vini. Tô errado. Tampéu, tampéu. Tampéu, tampéu. 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 Muito fácil ter você, Vini. Quero comparing. Quero com 53. Tem que jogar? Mudou o rato. Palazzo. Palazzo. Palazzo puisque. Meio, meio que. Retro, retro, retro. Tampéu. Peguei as costas dos dois voces. Vamos, vamos, vamos. Tampéu. 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 Peguei o pé. Tô cego Tô cego Mota e meio O Gas Cross é 6 meio 2 e meio, mais um Tô batendo no meio pro Fer Morreu Pode tapar, pode tapar 4 top meio Mota vem default O cara é aberto O cara é a janela C4B dropada C4B dropada C4B dropada C4B dropada C4B dropada C4B dropada Olha o Bolt jogando Meu Deus do céu Eu sou o Rater Eu sou o Rater Eu tenho um A Você também não mirou a caverna? Eu matei o L Ele tava até dentro Eles saíram e desbloque Ok, liga e tem uma Tem bug não Entramos Base Base do banco, liga Janela desbloque A sua tirou, voltou no B Jornela desbloque 2x 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 Escutou o barulho? Escuta, escuta o barulho 2x 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 3x 2x 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 1x 1x 2x 2x 3x 1x 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 Fica boa. Vai vir Moscou, vai repicar eu acho. Não, foi pra direita do L. Direita, saiu do Moscou já. O cara não tem o microfone. Cala! Graças a Deus. Ficando um pouco. O Shiro não se mexe. Marca o Pelé, marca o Pelé. A nossa base, um. Base, base, base. O Shiros. Porra moleque. Porra moleque. Tem que dar o cover do L, né cara? Fica aqui, ó. Não deu tempo de eu sticar, cara. Ah não. Baixa aí, Edward. Edward, Edward, um. Edward joado. Não deu tempo ainda. Quanta? Tem 4A, os caras tem ela. Os caras tem o pacote. Os caras tem o pacote. Mas tem um minuto esquecido pra trabalhar. Tamo bem. Nada cavernas. Vou clicar e acabou. Calaça! Porra, Spira. Precisava de você aí. Eu tive muita chance, cara. Teve, né? Porra, Spira. Colei. Coloca no raio, no raio. Mais call e um L. L pegou a K. Ticket, boda. Estou chegando. Coloca. Tão no missile lá. Matei a janela. Cadê o L. Mota o churado morto. Mota o churado morto. Mota o churado morto. Mota o churado morto. Matei a arma. Matei dois marcados. Matei dois janelas. Jovei base. Vale ST para o B.1 comigo. Vai chamar default ali. Default morto. Capturei Pega mortal L, L picando KBL Logo Não ganhei Eu espero que vocês vão passar Janela 1, Poscow Poscow? É, quase acertei Pega a janela Pega lá Deixa eu ver Tô recuando Vou deslocar Vou deslocar o top Liga Foi do bomb a feng, eu acho É, a feng do triple Ela tava embaixo Só pedir, Link Vamo embora Vamo embora Que? Forrest tem um clã Vamo molar ele Na direita Tem que matar Um L Eu tenho um L Edward, no pilar do Edward Esquerda é minha Esquerda é minha Esquerda é minha Tá na pilar ainda Talvez modi agora Pilar ainda boa Morreu? Sai da janela, cuidado Pode ir L Não doar Pode dar A mercada é da direita Vai lá pra direita Passei Forrest Sai da janela eu pego Tá Olhando seu L Um L Um L Um L Um L Um L Correu L Mercado Opus Forrest Saiu já Pega o P Pega o P Tô dentro da área Aqui já Vou matar a área Já Tá Mais um Mais um Tem sombra cara? Não Vagabundo Vagabundo Posso pagar a Liga L L morto Passando pro B Paguei uma Liga à toa No meio da bomba Não dá pra ir Liga ainda Tá desbocado Tem Mercado tá indo no B Guys No rato então Cacera do portão também O L Nossa apnei Edward Edward Liga 1 Liga 1 Liga 1 Voltando pra você Bolts Liga Estamos agora Alpo Mercado Ah é nosso Alpo Mercado e outro B Coat B Coat Botei pra paz Há cara dele持 G1 поехinga Config Confiant Que beleza Fica essa é melhor Risos Apertoa Apertoa closing RIP RIP Lê